pelo corpo de bombeiros. A estrutura ainda apresenta risco de queda nos demais trechos. Mais de 15 mil doses de vacinas foram aplicadas no último sábado, no dia D da multivacinação, em Porto Alegre. O número é o dobro das imunizações feitas na campanha do ano passado. 134 unidades de saúde estiveram abertas no sábado para aplicar vacinas. Segundo a prefeitura, o passe livre nos ônibus ajudou no comparecimento do público e a atingir o dobro de imunizações em relação ao ano passado. As unidades de saúde permanecem abertas para vacinar quem ainda não conseguiu comparecer. A multivacinação prossegue no Rio Grande do Sul até o próximo sábado.